O que é a TV Bela? Eu acho que foi uma jogada muito boa da diretoria, isso aí é muito importante para o clube. Fala torcedor do Bela, gostaria de convidar todos vocês para se inscrever no canal da TV Bela. Eu já me inscrevi, já estou inscrito e agora só falta vocês fazerem a parte de vocês.